Mas rapaz, quer dizer que... Quer dizer que você... Galera, tô conversando aqui, Zan. Calma, eu tô entrando, eu tô numa conversa. Eu só falei de depressão. De depressão não, véi. Você disse que não gosta desses programas. Que programa? Da Fazenda, da Briga e Brother. Que eu não gosto. Mas você é igual a muitos que dizem que não assiste, que não gosta. Mas fica ligado ali, todo dia antenado. Querendo, não saber de tudo. Lá em casa mesmo, lá em casa mesmo, a comadre... Diz que não assiste, que não gosta. Tô falando com você, tem educação? Você tá incluindo já... Não, é porque você tá por dentro do assunto. Eu não tô... Como é que você é igual a muitos... Eu não gosto de... Você é igual a um cara que diz que não gosta da situação e assiste. Então me explique como é que você tá por dentro do assunto. Ah, peraí, você é burro? Burro? Você é surdo? O seu comentário tá aí, na rua toda aí, rapaz. Que comentário? Você vai na padaria, vai na farmácia, vai no açougue. Tá rolando esse comentário aí, rapaz. Qual comentário? Essa fala que tá rolando com essa mulher de Farocá aí, rapaz. Farocá? Farocá. Essa mulher do que tá no Big Brother aí, rapaz. Como é o nome dela, rapaz? Farocá. Farocá? É. Não era o nome dela, Farocá. Tá tudo mutando tudo aí, rapaz. Tem o pessoal falando tudo. A mulher do Big Brother? O pessoal tá falando o que dela, não? Rapaz, essa mulher diz que essa mulher tá sendo odiada até pelos cachorros, meu irmão. Porra. Você já passou de cachorro cá em cima, compadre. Você já saiu do Big Brother e passou de cachorro? Porque o quê? Até os cachorros pegam, rapaz. Tá sendo... Meu amigo, essa mulher tá sendo odiada pelo planeta Terra. Calma aí, rapaz. E você tá com a raiva da mulher também? Você nem sabe... É isso que eu quero saber. Meu amigo, eu quero saber por quê? Por quê? Ela tá sendo odiada tão assim pelo planeta. Porque se você pode matar você, ela até acreditava. Mas ela é brasileira, velho. E tá sendo... O povo tá massacrando ela. Que? Que? Tá massacrando? Tá pisando? Você vai na padaria. O que foi que essa mulher fez? Eu quero saber. Tô acertando o Bahia, tô acertando o Vitória, tá se unindo. Tô acertando o Bahia, tô acertando o Bahia, tá se unindo em... É... Ru, 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 ru. Odia, não é uma pessoa só, né, não? Uma pessoa só, não é? Paz, ir em leve. Se fosse homem, se fosse farocu. Que... Farocu. I... B... Como é o nome dela, paz? Farocá. Farocá. O nome dela é Farocá. Você é burra? Você não veio com o comentário dela. Você não sai, não? Burra não. A minha é depois que eu... Minha calma, você vai gostar que eu chamar você de burra? Não tem nada, não misture marmelo com caramelo, não. Você chegou aqui na hora que é errado. Eu tô conversando com o Burra daqui. Não, eu tô não com medo da conversa. Você veio fazer uma conversa. Você não tava nada. Você chegou depois. Você tá assistindo o brinco. Mentira, eu tô assistindo o brinco melhor de nada. Rapaz, eu sabe o que é... Ai, agora eu tô gostando de uma coisa, isso aí. Isso aí é um exemplo pra vocês aí. Vocês que é artista, cuidado com que você... Deixa sair da boca. Pra... Porque pro retorno depois, pai. Olha o que que aconteceu com essa... Pode não ter... Eu não sei. Eu não posso pisar nela agora, porque eu não sei o certo. 100% do que foi que ela fez. Mas sabe o que ela tá sendo massacrada. Como é o nome dela, não? Farol K. Certo? Ela é o que, não? Eu não sei o que você tá... Não, pai. É Farol... É porque eu sei o nome dela, pô. Eu também não sou... Quem é Farol K? É Farol com K, pô. Ah, Farol K, Farol com K. Falou com... Não é a mesma mulher do... Não é a mesma... Não é essa? Carol com K, pô, né, cara? Que Farol K. Mas deixa eu falar Farol K. Que todo mundo tá sabendo que eu tô falando o nome dela? Ah, Carol com K, pô. Ah, Farol com K. Falou com I. Falou K. Farol K. E a... Vocês aí, viu? Vocês aí que é artista... Não sabe o que fala, né, não? Não sabe o que fala. Aí quer mostrar o outro lado negro seu, que só você... Mas a vida da pessoa não... É justamente... Às vezes a pessoa não sabe que tá mostrando esse lado. A face, a verdadeira face. Mas você tem que pensar antes disso aí pra você não tomar num caneco com eco. É. Viu que ela aí agora tá tomando aonde? É num caneco. Ela não tomou ainda não. Ela vai tomar quando sair. Ela não sabe o que tá esperando. Ela já tá tomando lá dentro, pai. Lá dentro ela já tá tomando num caneco. Pronto? E como é? Você é assim, gente, rapaz? Você é assim. E outra coisa, galera, cuidado, cuidado, vigi, vigi, viu, véi? E oi, o que a língua faz, o corpo paga. Quem colar, não foi qualquer um não, foi o nome do canal. O original. Como é o nome da mulher, não? Farocá. Cuidado, Farocá. Farocá.